Olá senhoras e senhores, hoje eu tô vivendo um sonho, uma grande honra de entrevistar de forma, digamos, desconstruída um dos meus maiores ídolos de infância, Kiko Loureiro. E aí, como é que tá? Deveza. Você tá no hall dos meus top 10 ídolos da infância. Eu não fazia ideia disso. Ele não só é um dos maiores guitarristas do Brasil, como é um dos guitarristas mais influentes e importantes do mundo. Você que gosta de música deve entender, ele tá tocando hoje no Megadeth, que basicamente é um sonho, eu acho, de todo guitarrista. Eu não sei se pra você era um sonho. O Megadeth especificamente, nem imaginava, né? Era totalmente fora da curva, sonhava esse tipo de coisa. Mas eu sonhei, sim, em ser músico, em tocar, fazer show, subir no palco, um palco grande, sonhava tudo isso. E aí, com o Angra, a gente foi buscando, buscando e atingiu vários lugares incríveis na carreira. E aí, depois eu fui pros Estados Unidos e fui convidado pra entrar no Megadeth. Foi um negócio incrível. Incrível, que foi uma surpresa. E aí você toca nos lugares, sabe, headliners, super festivais, que você sempre tocava ali no começo do dia. Sim. Você tá naquela, sabe, aquele backstage com os caras americanos lá, falando no radinho, assim, Nossa, eu tô aqui. Kiko, Kiko, Kiko. Já, já, já. Falando nisso, a gente trouxe aqui um presente pra você, que é a bola quadrada. Já tem luta com o seu! Enfim, tá aqui a bola quadrada do Kiko. Que valeu. Sensacional. É, mas você sabe que a galera sempre fala, cadê a guitarra quadrada, né? Vamos fazer um dia? Não, vamos levar pra casa, pra levar pros Estados Unidos. Pode, Kiko. Vai ser muito bacana. É, mas você deixa de levar três guitarras e leva um presente imbecil de Maurício Mereles. Bom, hoje em dia eu vou falar de outra história. Hoje eu quero bater um papo com o Kiko sobre a parte ruim, parte fracasso, parte que fomenta o sucesso, que tem a ver com as escolhas erradas que a gente faz. É esse, eu quero desconstruir o Kiko Loureiro. Vamos lá. Kiko, eu tenho uma imagem sua que você tá no Megadeth, acaba o show, orgia, loucura, é cocaína na mesa, todo mundo louco, passa um doente, mano, doente de novo. O doente, não concorda. É, esse é o imaginário que inclusive acreditava... Mulheres de biquíni, de biquíni, biquíni eram os 80, elas já estão nuas, dançando, com seus peitos pulantes, falando, cadê o Kiko? Imagina isso. E acho que você talvez imaginava isso, talvez, não sei, quando você tinha seus 12 anos na universidade, com uma coleção, queria saber, era assim, não era, como é que era a tua imagem de ser um grande roqueiro? Dizem que era isso. Dizem que era isso. Dizem que era isso. E aí, nos 90, a gente começou, a gente viveu, viu que não era nada disso, né? Não era nada disso. É, não tem nada disso. Tipo, normal, né? Trabalho, né? Nerd. E aí, quanto maior fica, mais responsabilidade você tem nesses shows e tal. Tem gente que leva o lifestyle mais bagunçado, com drogas, com bebe e tal, mas no tipo de música que a gente faz, tipo, não comporta. Por que o tipo de música que vocês fazem? Porque é uma música muito técnica. É técnica, é complicado, você tem que estar totalmente focado. Então tem uma diferença do rock pro metal, você acha que é isso? Porque o rock é mais bagunçado, o metal ele vai pra um caminho mais sério. É, tem um cara mais solto, o Rolling Stones, o próprio Nirvana, você vê, tipo, mas o cara não dura, porque, tipo, não vai conseguir executar o negócio. O cara bebeu um monte e ia tocar Beethoven na orquestra. Tipo, vai errar tudo, o cara não dura um mês no negócio, entendeu? Então, eu vou mais além. Te dá bode, assim, você tá na turnê, na Noruega, você, puta que pariu, que saco. Pra caramba, pra caramba, porque é solitário, né? Então eu acho que por isso que muita gente acaba entrando no droga ou alfa e tal, porque é solitário. Imagina só, você vai no festival, tem 50 mil pessoas, ou faz um show pra que seja mil pessoas. Tem aquela adrenalina, você tá com tudo, é legal, todo mundo grita teu nome, grita o nome da banda e tal, legal pra caramba. Quinze minutos depois, você tá sozinho, sozinho dentro de um carro. Sim. Te levando pra um quarto de hotel, você tá sozinho. Então, no período dos anos 80, 90 e tal, que não tinha internet, hoje em dia o cara fica lá na internet. Sim, sim. Continua. Que é um vício também, né? Sim. Vai pra outro caminho. Uma dopamina diferente. É. Mas que não tinha isso, o cara, bom, pera lá, acaba o backstage e tem que continuar a festa. Essa adrenalina do palco... Era levada pra outra coisa. Sendo querido pelas pessoas, ah, recebe amigo, recebe, sei lá, mulherada, bota... Droga, vamos até seis da manhã, continuar isso aí. Vamos até seis da manhã, porque o cara precisa daquilo constantemente. Tem vários músicos que precisam disso. Aí o cara vai parando, vai parando a noite, vai virando a coisa. Agora, o lance é você realmente conseguir entender esses altos e baixos e quando você sai do palco, você vira aquele vocêzinho mesmo, do dia a dia, e vira um cara normal e se aguenta. Pois é. Se aguenta, mas é bem difícil. Uma das maiores decepções da minha vida foi quando eu fiz um show no Metropólico, tinha 3.500 pessoas e pra mim era um grande caralho. Você foi um roqueiro frustrado. Meu sonho era tocar baixo na sua frente. Tô conversando com você e já tá muito bom. Porque tem um cara chamado Felipe Andreoli que fez isso muito melhor do que eu e não é a repórter do CQC. E eu fiz um show, cara, pra 3.500 pessoas e eu me lembro que acabou aquele show. Eu olhei e falei, que foda. Mas ao mesmo tempo eu falei, fodeu. Porque não muda nada, nada dos meus monstringos, dos meus problemas. Tipo, é só do caralho e eu volto pra casa e acabou. E eu me lembro que eu tava uma vez fazendo o Rock in Rio cobrido e eu vi o Justin Timberlake pra 200 mil pessoas. Ele fez o show. Eu vi uma cena dele que me deixou um povo assustado. Ele voltou do palco com uma cara de tipo, acabei de fazer uma planilha do Excel. Sabe assim? Mais um dia de trabalho. Vou pro carro agora e vou... Não quero curtir. Quero nem que morrer. Sabe assim? Nem que dormir e amanhã eu acordo. Que não é uma visão que eu teria há 10 anos atrás. Ao dia que eu fizer show no Metropólico, 3.500 pessoas. No mínimo, é anão pra baixo. Sabe assim? É puta. Anão muito, aliás. Tem anões aí que ele tá mandando mensagens, querendo passar de bom dia comigo com o Kiko. Fiquei atento se já mandar os contatos certos. Eu pensava assim, caralho, vai acabar o show? É mulherada pra cá? Também dá pra ser. Mas eu não imaginava que eu iria fazer exatamente aquilo que eu faria se eu terminasse um trampo normal. É, exatamente. Porque você precisa de segurança. Aí vai ser a família, os melhores amigos e tal. Então, geralmente, você chama os amigos pro camarim. E o cara fala, pô, falei cá pra caramba. Aí você sente bem. Porque o teu amigo tá na credibilidade que fez e tal. E aí você sai com eles. Mas acaba o show? Acabou o show, você entra no negócio. Vai ter uma viagem de 3 horas pro próximo hotel da próxima cidade, né? E aí você fica aquelas 3 horas meio que... Pasmando. Só com os caras da banda, né? Sim. Entendeu? E aí é legal, mas também, tipo, na quarta semana... Qual o risco de você odiar 3 pessoas que você amava? Sabe, da banda? Não, mas é legal, cara. É legal. É que eu tenho experiência com o Angra e a gente foi criando essa experiência. Você se dá bem com todos os caras do Angra. Com o Angra... Não, a gente teve problemas aí. Teve. É. É impossível ter uma banda. Tem que ter um departamento de RH, o psicólogo sempre junto, assim. É mesmo, né? Porque até que eu tava conversando com o Angra. Você e a gente pegam uma carona vindo e a gente vai ter um papo que eu acho que o grande problema, talvez, de uma banda... Por exemplo, eu sou um cara independente. Tenho minha vida, tal, não sei o quê. Não quero fazer show ou não quero fazer show, o que eu preciso. Você não quer fazer show, mas o Dave quer fazer. Um precisa mais de grana, o outro tá sendo filho, quer ficar em casa... Você acha que é isso que dá... Começa que dá merda. Isso é problemático. Quando os quatro são gangue, fodidos, usando heroína na rua, tudo é igual. Tudo é igual. Aí um tem filho, um tem problema judicial, aí que dá. Um é melhor pra administrar a banda, começa a pegar a banda pra ele, porque ele é melhor. O outro é o cara mais famoso, que dá mais entrevistas, só querem falar com ele. E aí o outro que... Sim. Cordera. Cordera. Tem o negócio do Ero. Deixa, deixa. Mistura tudo. Aí quem compõe tem um valor violento, às vezes quem compõe não é o cara mais famoso da banda. O criador, aliás, em muitos dos casos... É um machista triste. Machista triste. É o cara que toca a guitarra grande, segundo Dona Mendy. Que fala, é que ele tá a guitarra grande. O cara é o Steve Harris, o Ero Mendy, né? Tipo isso. Então, às vezes, a cabeça da banda é o machista, mas ele tá no fundão do palco ali. E alguns são ok com essa situação. Ia ser maravilhoso. O dia que tiver uma banda de forró, que tiver o cara do triângulo hero, né? Ia ser muito interessante. Ele vai na frente, as minhas apagam a pau, vem pro cara do triângulo. Poderia ter um pouco isso, também? Abrir essa coisa de heroes. Os Abumba Heroes. É, os Abumba Heroes. Os Abumba Heroes. No Playstation. A gente fazendo isso. Você com os caras do Megadeth, como é que é a convivência de vocês? Na quarta semana, geralmente a dia tem um desperto. Na quarta semana é quando o negócio começa a complicar. Ah, isso é importante. Em meio, mais de um mês é complicado. Então, quando marca seis semanas, eles falam sempre por semana. Duas semanas de treta. Já tem. É, já vai dar algum negócio. Ou os caras vão ficar reclusos, ou vai ter alguma treta, vai ter algum clima ruim. É muito bom o empresário tentando fazer. Vamos contar oito semanas que eles vão estar, tipo um reality. Eles vão estar se comendo. A banda vai ficar mais nervosa. O empresário que quer estar com a banda durante 20 anos, ele tem que saber isso. E todas as bandas têm que saber isso. Você está dando uma puta ideia. Em vez de Big Brother Brasil, pega a porra de um ônibus de uma banda que está há oito semanas viajando e filma. O nome do projeto é Oitava Semana. É só isso. Não precisa de nada. Não precisa de elementos. É só... Vai ver tudo. Vai ver tudo. Vai ver tudo. Você errou. Prioridades. Prioridades. Errou, não errou. O show foi bom, não foi. A cobrança. Porra, que calma. De novo serifusas. Algo como isso. Tem, tem. Claro. Mas não nesse... Pô, tem que andar para o lado direito naquela parte. É no detalhe. É no detalhe. Caralho, que foda. Você perdeu o canhão de luz. Na hora certa do solo, você não foi ali e tal. Quer dizer, é música com obstáculos, né? É tipo, ô louco, bicho. Essa fera aqui. Então vai pular pelo holofotinho. Vai correr pela maionese. É isso, né? É. É, o tocado já ensaiou, né? Mas assim, o show em si, né? Respeitar o timing entre uma música e outra. Pô, você sabe bem disso também, né? Afinal, eu toquei 13 anos no Megadeth. Eu sei bem como é que é. É um show business, né? De entrar no palco e entender várias coisas. Várias coisas. Então, você tem um feedback depois e como você pode melhorar para toda a equipe. Mas, geralmente, a banda está bem afinada. O problema não é que fica muito entre a banda, né? Mas é que... Vocês não ensaiam, né? Os caras ensaiam muito pouco. É tipo... É o que as pessoas imaginam. Eu imagino que é todas... Por isso que eu imaginava. Inclusive, eu até achei curioso você ver me revelando que vocês nem moram nas mesmas cidades. Não. Ensaio é coisa de atravessar os Estados Unidos um para ver o outro. Ou vai ensaiar na primeira cidade da turnê. Você falou de Oslo. A gente começou a turnê em Oslo. O ensaio foi em Oslo. Vamos para lá. Vai para lá. Cada um no seu lugar. Mas se o Dave quer ver o mirante de Oslo, o pau no cu do Dave tem um que ensaiar. É isso. Ele não vai querer ver o mirante. Ele sabe que tem que ensaiar. É focado. Não, não tem essa. Mas quando eu entrei na banda, eles vêm tocar no show. Tem uns problemas técnicos. Ficou só nessa de equipamento. E primeiro, para me estrearem, a gente nem saiu ao show direto. Eu queria falar disso agora. Porra, Kiko, você recebeu uma ligação do Dave nos tem. Ele falou, cara, adoro você, o seu trabalho no Angle. Como é que foi esse cu fechado? Como é que foi essa coisa do tipo, vou estrear semana que vem. E se você toca o Dave e fala, não gosto de... Não, não é isso. Não quero esse caminho. Está ruim, está fraco. Como é que foi essa frustração barra, ao mesmo tempo, ansiedade nesse período de adaptação? Então, eu fui gravar o disco. Direto. É. Eu fui para Nashville, então, de repente, estava no estúdiozão com um monte de gringo, num território super americano, no meio do interior do Tennessee. Você vai para Nova York, California? Sim, sim. Está adaptado. Ali super americano. Meu sotaque ali, tipo, estou tentando... É difícil. É uma coisa que você fala, menos, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, qual que é o meu valor aqui? Será que eu botei espaço? Os caras há 30 anos, sei lá, 35 anos de banda, os caras juntos faz tempo. Um super produtor que tinha gravado Alice in Chains, sei lá. Sim, sim. Onde banda. Aí você fica com todos os teus medos ali. Será que eu... Qual foi o principal? Ah, se eu vou conseguir entregar, os caras estão esperando. E o que eles estão esperando? Você falou, vem aí, passagem, comprada, gol, voo. É. Não vai dizer gol. Calma de gol. Fazendo aqui. Seis guitarras. Gol. Ah, vacina. Você trouxe alguma referência para os caras? Tipo, você já ouviu essa bossa nova aqui? É uma coisa... Não, não, eu fui muito clichê. É. Mas assim, alguma coisa tipo assim, porque o Angra, igual... O Angra, para quem não conhece heavy metal, o Angra, diria que foi a primeira banda de metal brasileira mesmo, porque foi uma banda que usava elementos nacionais e isso popularizou. Embora a Seu Futura também fez isso, mas a Seu Futura seria mais trash. Então, talvez o que eles queriam em você, essa dúvida, era o Kiko Loureiro com ideias brasileiras? Não. Isso que é um bom guitarrista. Vira um guitarrista. Esse guitarrista é bom, visualmente é legal, vai casar, não sei o que, não tem tatuagem, tem todo mundo. Ah, é? Não tem tatuagem? É, legal. Por isso que é tipo aquele jogo cara a cara, tatuagem. Frá, caiu todo. Frá, caiu todo. Frá, caiu todo. Ele entrou porque não tem tatuagem. Descobre agora. Não, os caras nem gostam, ele faz muito band, mas ele não tem tatuagem. É, eu tinha um negócio de ser mais abrangente musicalmente, mas não por ser brasileiro. Isso nunca foi colocado. Mas, e aí quando você chega lá, porque eles são bem americanos, tipo, americanos total. E é, porque eles tem 50 dos dois, né, originais da banda e toda a equipe, né? Sim. Os caras mais 50, o iluminador, pô, que tá lá, às vezes... É, os tios, todos os caras, pô, espirrando alto, aquelas porra que... Um selinho do extra, né, pra trocar por panela e tal. É, você chegando. Galera, vocês viram o novo Pokémon? Tem uma boca aqui. Fica quieto. Um pouco assim. É, então, é outro... Já tem um lance. Culturalmente é diferente, né? Sim, sim, sim. É diferente. Então, aí, eu percebi que eu dar esse passo pra trás e falar, o que é o brasileiro? Quem é alguém que não é americano pode falar assim. Sim. Social media, eu falei um monte, eu falei, pô, legal, porque não tem... Porque, assim, as pessoas têm que entender que nos anos 90, eu toquei nos anos 90. Se aparecesse alguém com a câmera no show, mandava segurar só tirar a caixa do carro. Mandava tirar. E eu aprendi a fitinha. Você aprende quem não tem. Por que que você não tem? Sai do meu show e tem que estar me filmando. É. Fez o stories. Tem que fazer o stories. Mas quem... Essa transição foi muito difícil pra vários artistas. Sim. E eles tinham, sim, essa coisa. Não, mas não vai poder filmar, tirar foto, porque senão vão descobrir, sei lá. Sim, sim, sim. Ao invés de... Vamos mostrar tudo que tá acontecendo. É uma outra cabeça. Aí você trouxe uma juventude pra lá. É. Mas, por exemplo, um exemplo simples. O americano, ele entende a letra. Aqui não. Entende tudo que tá sempre cantado. Aqui não. Mas é uma banda internacional. Então, quando vai pra fora, o público não tá entendendo a letra. E eu falava assim pros caras. Olha, vocês vão na América Latina, na Europa, no Japão, ninguém tá entendendo a letra. As músicas do setlist, devem ser mais calcadas em letras que são mais fáceis. Tipo que o refrão é mais aquela frase. Que eles tem algumas músicas mais... Contando história e tem aquelas músicas mais diretas. Ó. Tem que ir na mais direta. Ah, porque... Ah, mas a gente gosta. O americano gosta. Que legal, cara. Não, mas é que o americano tá entendendo você contar uma história. Tipo Eduardo e Mônica. Sim. Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica. Ah, seria mentira. Ed e Mônica. Ed e Mônica. Ed e Mônica. Você tem uma letra assim, com legião urbana. Você faz uma letra... Na Polônia não ia dar certo. Na Polônia não vai rolar. Eu teria que ir para o lado. E não tem as referências. Sim, sim. Você tem que ir naquela coisa mais direta, entendeu? Você como compositor, né? Porque você também compõe bastante. Até onde vai sua liberdade numa banda internacional? Ou tem os caras que compõem? Tem sua frustração no sentido de... Porra, eu queria botar umas mãos e os caras não querem aceitar. Esses caras são cabeceiros. Eu entendo como funciona o negócio, né? Sim. Então, tipo... Eu não tenho essa frustração porque eu entendo como funciona, né? Assim, eu chegar aqui e falar... Eu escrevo pra você. Você não fala... Não, eu escrevo meus testes. Por quê? Tipo... Mas de repente você pode dar uma ideia e a gente pode fazer um texto junto. E de repente dar uma ideia... Mas como não funciona isso? Vamos lá. Vamos pra... Vamos fechar um rancho. Vamos pôr uma música. Vamos pôr um álbum. Vai aos quatro lá. Acabou de ter gênios. Deixando claro. Você tem sua mulher. Isso é dificuldade, né? Falando de se conseguir. Super difícil, cara. Você sofre muito. Também, né? Porque você tá sozinho lá. Com um monte de cara ali tocando. Meio que esperando. Todo mundo dando ideia. Tem uns certos conflitos, assim. É legal. Você tá super bem tratado. Você tá num lugar legal pra caramba. Você tem o melhor do melhor de equipamento. Do produtor. Tudo do melhor. Mas você não tá com a sua família. Três meses. Depois que você falou de depois do show eu quero jantar com a minha família. É. E aí você fica considerando assim, né? Tipo... E as músicas são assim. Que saudade do meu filho. São assim. 200 músicas. Todo mundo compondo. É. É difícil. Bem difícil, cara. Caramba. É bem difícil. É bem difícil. Então ao mesmo tempo você fala. Nossa, eu tô num lugar que eu sempre sonho estar. Mas eu acho que agora eu não queria estar aqui. Porra, isso é maravilhoso. Quer dizer, na verdade a primeira semana deve ser incrível. É. Eu peguei uma hérnia. Ó. Eu peguei uma hérnia aqui. Eu fiquei um dia longe da minha família. Falei que dia maravilhoso que foi hoje. Porra, de nível voltar pra casa. Falei, cara, tá tão bom aqui que eu vou levantar uma estante pra voltar pro hospital só por causa da hérnia. Tava demais. No segundo dia já bateu a saudade do meu filho e da minha mulher. Então me dá atenção que a primeira semana aquele alívio do tipo, voltei com os caras, vai ser demais, vai ser do caralho. Por isso durante as 4 semanas. Entendi. Porque a primeira semana é legal, a gente tá arrumando, você tá focado no trabalho, arrumando show, discutindo as ideias. Então você, beleza. Segunda semana tá curtindo, ainda a terceira você já começa, será que é isso mesmo? Na quarta você tá, meu, será que é isso mesmo? Tipo, me leva pra casa. Será que é isso mesmo? Aí passou disso, você fala, meu, chega, quero ir embora daqui, o que eu tô fazendo aqui. Chega, eu aguento mais, entendeu? E como é que funciona o lance? É natural isso. Não, normal, normal. Você é um cara, um pouquinho, falar um pouco do Brasil, do meu lado angra, fanático que eu fui. Você tinha umas músicas como Carry On, que é a música que ficou mais famosa, digamos popular, não só pra fã too, mas pra, foi a que bateu na Dona Neide, na Rádio Brasil. Caiu nela. Como é que eu vou se abandonar pro seu maior sucesso? De não tocar música? Ah, é difícil, né? É uma sensação maluca mesmo. Não só dessa música, assim. Aí que ficou tanto tempo, parte da minha vida, que eu tiro isso como até um afastamento temporário. Mas quando você resolveu, eu não vou tocar mais. As galera só perde essa. Ah, de não fazer um show. É. Porque aí tem um lado meio artista, assim, que eu sei que joga meio contra, né? Mas eu quero ouvir isso. É, joga meio contra, porque você quer... Cara, eu sou isso agora. Tipo, senta aí e escuta quem eu sou hoje, né? Muito legal quem eu fui, mas é legal quem eu sou hoje. E assim, algumas marcas lendárias ou artistas lendárias, o maior desafio deles, ou o maior concorrente, digamos assim, é ele jovem. Foda pra caralho isso. É. Ele jovem é o maior concorrente dele. Não é o cara do lado. Eu jovem. O próprio Megadeth, eu falo isso dos caras. Seu maior concorrente não são os outros bancos. É você jovem. É aquele algo, um sucesso que, além do cara tá novo, com energia, e ele tem a inocência de... Não tem toda a experiência do mercado, do que... Não tem nada. Tô afim de fazer isso. Ou ousadia. Ou ousadia, vou fazer isso aqui. Tipo, depois você tem toda a experiência. Que aí se confunde, aí você começa a pensar, ah, o mercado, será que essa música funciona? Não. Entendeu? Você começa a botar experiência no bolo. E você tem que sempre jogar fora a experiência. Por isso que eu falei, não, não vou pensar de dentro. Porque eu tenho sempre que buscar a inocência do dia que eu não conhecia o mercado. Porque foi esse dia que eu não conhecia o mercado, todas as regras e listas e tal, que eu fiz a Carry On. Eu não fiz a Carry On, mas eu fiz aquele primeiro álbum. Foi não conhecendo nada que eu consegui criar a coisa mais importante que me fez lá no mercado 30 anos depois. Então, eu tenho que esquecer tudo que eu aprendi pra... Que é o que Steve Jobs, né? Eu falava... Seja... Como é que é essa? É... Eu falava... Não compre PC. Ô, Kiko, quando que você é seu hater? Então, tem dois haters, né? Tem um hater que é aquele ignora. Quer dizer, tem um hater que é o que você ignora porque o cara tá de mal com a vida dele e fica te enchendo o saco. Sim. Ele tá com problema. Sim. Tão frustrado. É, isso aí a gente ignora. Mas tem um cara que gosta de você que repara os seus defeitos. Sim. E ele te cobra. Sim. Eu sempre gostei de você e agora essa piada não foi tão engraçada. Sim, sim. Esse teu show não tá tão legal. Sim. Ou você tá errando muito. Mas você é muito desigente. Então, esse que fica aqui dentro. E esse que me incomoda todo dia. Aí você tem que trabalhar o que é ser perfeito. Tipo... Esse perfeccionismo, o quanto ele atrapalha e o quanto ele ajuda. Porque ele também te trava pra você. Então, assim... É uma merda isso porque você toca umas paradas que é muito... O seu público é muito exigente. Pra quem não conhece... Sim. Quando você se coloca como um virtuoso... Fudeu. Aí fudeu. Fudeu. Assim, o cantor... Robert Plant, do... Let's say, porque eu tava agudo, não sei o quê. Agora o cara não consegue mais. E aí? E aí? Você tem isso tecnicamente? Você fala assim... Cara, tem coisas que eu não consigo bastante... Eu consigo tocar ainda. Tudo que eu toquei. Mas isso é mais difícil. Porque eu tenho que sentar e treinar. Porque antes era natural. Tinha todo o tempo do mundo. Ficava todo nitável. Ficava fazendo não sei o quê e tal. Ensaiando não sei o quê. Agora não. Agora tem três filhos. Não sei. Um monte de coisa. Então tem que ser muito mais focado. Como que eu treino. Pra poder render ainda. Mas é difícil. Qual a sua música mais difícil pra você tocar hoje? A Dilema é difícil. Você falou a Dilema é difícil. Tem outras que são difíceis. As mais difíceis são as que a gente toca menos. Sim. Porque se você fala, toca Carry On. Eu já toquei tanto na corrida. Daqui a pouco mais. Ela é difícil. Mas pra mim não é tão... É quando você vê uma japonesa de 11 anos tocando. É japonesa, é. Tem um lance da internet que também causa muita frustração nas pessoas. E eu tento lidar com isso também que eu acho que causa todo mundo, né? Então você tá vendo os melhores caras do mundo inteiro fazendo coisas incríveis nos seus melhores momentos. Sim. Na sua juventude. Não, não. O cara senta no quarto e toca o negócio e repete. Você não sabe se ele fez de cara ou se ele repeteu 50 vezes. Até fica bom. Você não sabe se ele mexeu. Sim. Você não sabe se a mina da barriguinha tanquinho tomou bomba ou fez um photoshop. É igual o cara da piada. Tem um cara que tá fazendo piada bem pra caralho. Você fala, a carreira dele é uma piada. É. Esse cara assim sempre. Então, tudo isso da internet é como você lida com isso. Porque senão você se acaba, né? Então vou falar o seguinte. Pra continuar esse papo. Puta papo. O Kiko tem que ir agora. O Kiko nunca tá no Brasil. Tem que ir. Aliás, eu quero muito agradecer, cara. De verdade. São os maiores sonhos da minha vida te conhecer. Eu tô falando sério, assim. Cara, o jeito que eu me ensinei a dançar. Porra. Mas a próxima vez, você traz a guitarra aqui. Fudeu. Você falou que tem uma guitarra especial, não sei o que. Tem. A guitarra do Bambam. Aqui a foto. É a guitarra de dois braços. É. Eu queria te agradecer porque você me frustrou muito. Você toca de um jeito que eu falo. Não sei porque eu continuar. Parabéns. Você destruiu os sonhos de muitas pessoas. E ao mesmo tempo, é uma puta honra, maluco. Obrigado. E pra mim é surreal estar te entrevistando. Pra mim isso daqui é um bagulho muito importante pra minha vida. Então, eu sei que você tá lançando um curso agora que é de music. Eu fiz music business. Você quer, se quiser divulgar, eu faço questão que você divulgue aqui. Não, eu tenho musicbusiness.com.br. Então, quem quiser. A gente abre uma vez por ano a turma. Quem quiser não ser frustrado com o meu musicalmente, musicbusiness.com.br. O Kiko tá abrindo turmas lá. É o que eu posso fazer pra te agradecer por tudo que você já me proporcionou de... Mano, acho que eu nunca fui tão coxinha na minha vida. Você pode tirar cão isso aqui. Daqui a pouco eu tô assim. O meu chuveiro não pensava mesmo. E pra finalizar, só uma pergunta. Qual é a sua maior frustração, o maior fracasso de Kiko Loureiro? Você tem alguma coisa pra falar sobre isso? Frustração? Eu acho que talvez hoje em dia, mas vamos falar de família. No primeiro ano da minha filha eu não entendi direito o cara ser pai. Eu fiquei muito ainda o Kiko antes de ser pai. Talvez seja uma coisa que eu... Sou bom profissionalmente, mas será que eu sou bom pai? Isso aí. Tipo, primeiro... Sei lá, sei lá. A carreira tá me atrapalhando? Não tá me atrapalhando? É, de ficar preocupado. Eu acho que essa coisa de... Você demora pra carreira, demora um pouco pra entender ser pai. Cinco anos, quase cinco anos depois, quatro e meio, eu tive um casal de gêmeos e hoje eu sou muito melhor. Mas aqueles primeiros anos eu não entendi direito a importância de ser pai com aquele ser que fica assim, né? Sim, sim, sim. E você fala, bom, tá tudo bem, né? A mulher pode cuidar dele ali e tal. Então eu acho que uma coisa mais humana seria essa frustração de não ter sido... Profissionalmente não. Algumas bandas que você deve ter não indo bem... Profissionalmente eu acho que o lance de não ter entendido mais o lance RH de uma banda ou o lance de psicologia, de time, entender melhor isso pra manter relacionamentos... Que não é só música. Que não é só música. É mente, é pessoas. Também. O André Matos que faleceu recentemente. Eu fiquei vinte anos sem falar com ele. Também é uma coisa que... Caralho, é verdade, né? É uma coisa que quando ele faleceu eu falei, poxa, por que não... Mas vocês estavam bem? Não, a gente não falava. Mas não se falava por briga ou...? Porque a vida levou pro outro caminho, a gente foi fazer outras coisas e tal. Não, brigou lá pra trás, entendeu? Mas não tinha porque ficar com aquele negócio. Sim, remoendo. Mas ele também da mesma forma. Não foi... Sim, sim, sim. Você fez um vídeo maravilhoso que eu faço questão de indicar sobre o dia que ele faleceu. Eu fiz um dia, né? Eu vi a notícia, né? Liguei pros caras da banda e tal. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. O velho dilema do tipo, porra, às vezes você tá tretado com um cara, mano. É. Tipo, o cara fez a tua história. Exato. Esse cara é responsável pra caralho. Uma coisa é o... Você dividiu a adolescência, né? Você dividiu aquele sonho de... E foi uma briga boba perto do que foi tudo. Claro. Eu vou finalizar essa entrevista maravilhosa com o meu sonho. Caramba! Não vai beijar ele não! Vai no abraço! Olha só! Caramba! Ah! Caramba! Caramba! Eu odeio a minha vida! Impressionado! Impressionado! Rolou? Impressionado como eu não consegui juntar as notas. Se você quiser juntar as notas, milskbizes.com.br Boa! Você toca pra caramba! Obrigado! Eu quero esse frame! Só isso! Eu só queria! Eu fiz tudo isso! Eu inventei uma carreira na comédia pra inventar isso pra ele falar, você toca pra caramba e eu quero esse frame e vou mandar pra Glaucio, meu professor de baixo. Tchau! Tchau! Tchau!